Antúrios, você é um amante dessas plantas? Sabia que existem mais de mil espécies por aí? E hoje eu vou te ensinar como cultivar desde o antúrio mais rústico ao mais delicado, apresentar diversas espécies. Se você é um iniciante ou já um colecionador mais experiente, tenho certeza que vai gostar. Então fica comigo, bora lá! Os antúrios, eles podem se adaptar tanto em ambientes internos como externos. Os antúrios mais rústicos tendem a suportar até pleno sol. Então vamos começar com algumas dessas espécies mais rústicas. A gente está separando aqui, como pode ver, são espécies com as folhas mais duras, normalmente são as mais resistentes. Aqui tem o antúrio salvine, o afigladifolion, o antúrio vitarifolion, que é uma planta pendente, o antúrio balauan, olha que lindo! O antúrio brownie, que é bem famoso, que o Roberto Burleimax usava bastante esse antúrio nos seus jardins externos. É uma planta super resistente, que não precisa de quase nada de água, gosta de solos mais secos, pode ir no sol. O antúrio de leque, que é uma planta nativa, também é um antúrio bem resistente, super rústico de usar. Tem o crescimento rápido, olha que planta linda aqui, com o seu pecelo todo rosinho. E é legal desses antúrios, esses mais rústicos, que eu estou chamando aqui. Esse é o antúrio pentafilo, olha que planta linda, nativa também. É uma planta bem resistente, e se você é iniciante, você está querendo começar a colecionar, está vivenciando esse mundo agora, então eu sugiro começar com essas plantas mais resistentes mesmo, que aí você vai pegando um jeito de como cuidar deles. Basicamente, esses antúrios aqui, você não vai ter muito problema, né? Você pode meio que esquecer eles aí, que eles vão super se adaptar. O que todo antúrio gosta é de um solo mais seco. A gente usa a nossa misturinha aqui, basicamente para todos eles. É um solo bem sequinho, tá vendo, ó? A gente usa aqui chips de coco, a perlita, que a perlita, ela deixa o solo bem mais seco e dá uma aerada também, né? Não deixa a terra tão compacta. O carvão vegetal é um componente que eu gosto muito de usar, porque além de ele drenar, né, mais assim, o substrato, ele também age como um fungicida natural. Combate aí as pragas pela composição dele. A turfa, a gente também usa a turfa vegetal, ela é bem sequinha, bem soltinha também. Você vai ter que tomar mais cuidado com a umidade do ar e não tanto com o solo. Esse é o maior segredo. Esses aqui que eu apresentei, eles não se importam muito com a umidade do ar. Então, eles são bem mais tranquilos. Você pode pôr no seu jardim externo, alguns podem ficar meia sombra, né? Você pode ir rustificando ele para ficar com um pouco mais de sol. Não é uma planta que você vai ter muito problema. Essas aqui e tem algumas outras também. Planta pendente, plantas grandes, só para vocês terem uma noção aqui. Mas também tem aqui o famoso anturo andreano, que dá aquela flor vermelha, né? A fluorescência vermelha bem bonita. É uma planta que vai até no sol pleno. A gente tem o nifem folio aqui, plantado a sol apino, sol do meio-dia e ele vai muito bem, ele ama. São anturos mais rústicos, né? E agora, se você tem um pouquinho mais de prática e quer investir um pouquinho mais, você pode começar com esses anturos, que precisam um pouquinho mais de atenção em relação à umidade. Eu vou começar com a planta mais famosinha aqui, que é o anturoclaninervo. Apesar de ser uma folha aveludada aqui, que o povo acha que é mais chatinho quando é uma folha mais aveludada, essa planta ela vai bem assim, né? Você precisa ficar mais borrifando água ali nas folhas, não precisa ainda deixar perto de um umidificador. Não precisa. É uma outra planta aqui, que vai também, que é mediana, é o anturoclaninervo. Ele também tem uma folha aveludada, é um anturoclaninervo pendente, ele você também vai ter que precisar borrifar água um pouco nas suas folhas. Mas nada que seja muito, meu Deus do céu, preciso deixar perto de um umidificador. Não, ele também é tranquilo. O ovo atifólio, ele fica até entre o rústico, um pouco mediano ali, mas em questão mesmo da umidade. Assim, ele não gosta de... A galinha. Ele não gosta de solos muito úmidos, então ele pode apodrecer bem fácil se ficar um pouco mais úmido que os outros. Mas ele também não exige quase nada de umidade nas folhas. É uma planta bem bonita para quem gosta desse crescimento mais bird's nest. O próprio anturoveite aqui, nosso maravilhoso anturoveite, ele vai ali também no mediano. Ele fica bem em ambientes internos, que não tenha sol direto, mas que exige um pouquinho de umidade nas suas folhas, senão ele começa a meio que secar. Formar uns folhas secas, geralmente nas bordas ou no final das folhas. Aí acaba criando esses buracos, né, sem faltar umidade. Mas é uma planta que tem um crescimento rápido, que não vai exigir também de um umidificador perto. Só uma borrifada ali no dia e tá legal. Então é uma planta bem mediana. Outra planta que entra nessa categoria, que é uma planta muito forte, apesar dela gostar mais de umidade do que essas outras que eu mostrei, é uma planta super resistente, sabe. Se você meio que esquecer dela, ela vai. Talvez ela fique um pouco feia, tipo, umas manchinhas. Talvez sim, mas ela não vai apresentar muitos sinais, assim. Ela é uma planta bem resistente, o antúrio magnífico. E tem um crescimento super rápido. Olha que lindo esse nosso aqui. Tem o que, Rafa? Uns dois anos? Dez anos. Uma planta bem rápida. Essa é a nossa matriz até. Outro antúrio bem mediano aí, que a galera tem gostado muito, é o antúrio de Sipens. Esse a gente chama de rojo, porque quando ele fica no sol, quando bate um sol mais nele, aqui como a gente tá na estufa com muito sombrite, ele perdeu a cor. Mas se eu voltar ele mais pro sol, suas veias vão ficando mais vermelhas. E ele também, ele exige mais umidade nas folhas, um solo bem seco, a mistura do substrato é a mesma pra todos, né. Aí a gente só vai moderando mais ou menos a quantidade de rega. Os antúrios em si, eles gostam muito de vasos mais longos, né, mais compridos. Como esse do beite, assim ó. Eles gostam de vasos, assim, compridos, finos e compridos, né. Eles gostam das raízes, assim, com esse crescimento. Antúrios dão raízes, bastante raízes, super fortes, vigorosas, né. É uma dica assim, né, se você ver que tá amarelando as folhas, tá ficando meio feia, com cara tipo de fungo. Às vezes nem é fungo, às vezes é só um vaso muito apertado também. Que ele pode dar sinais aí, que precisa replantar mesmo o seu antúrio. Olha que espetáculo. É um antúrio que cresce muito rápido. A gente até assusta, quando a gente vê já tá enorme, né. Ai que florescência linda. Agora, se você é do tipo que adora um desafio, esse grupo aqui que eu separei é pra você, né. Os antúrios mais delicados aí que a gente tem no momento e que precisa ficar de olho em tudo. Umidade, né, luminosidade, temperatura, ventilação, tudo isso, pra ter uma planta aí saudável, vai. Vou começar aqui com o Peltigerum. O Peltigerum, assim, ele não exige tanta umidade em suas folhas, mas o que ele é chato. Ele odeia umidade no solo, mas não é assim, iguais os outros antúrios, né. Que assim, ficou um pouco mais molhadinho, ele não vai alarmar, assim, nada. Não, ele apodrece muito rápido. Ele odeia, odeia, odeia qualquer tipo, né, Rafa, de umidade no substrato. Então, ele apodrece mesmo. Então, ele vai apodrecendo, né, se ele tem umidade no solo. Então, você precisa manter muito mais seco. Aqui a gente, ó, aqui, ó, acabou, tá vendo? Ele perde todas as folhas, vai perdendo todas as folhas, ó, o miolinho seca. O bom de antúrio que, às vezes, a gente consegue recuperar, né, por causa do toco dele aqui. Ele acaba rebrotando, se a gente fica com os mesmos cuidados. Mas, então, pra esse antúrio especial, é ideal você fazer uma mistura mais seca ainda. Usar mais perlita, menos turfa, mais perlita, mais tipos de coco. Então, vai deixar bem mais seco aqui o substrato. E aí, deixar numa posição ali que não vai ficar tão úmido. É uma plantinha bem chata aí de usar, de ter, né. O antúrio clidemioides é uma planta que exige alta umidade nas suas folhas. Assim, gosta de muita umidade. Porque, senão, ele acaba craquelando aqui, né, forma uns buracos. Seca bem rápido mesmo. Então, assim, você gosta de muita umidade nas folhas. A gente deixa ele na estufinha indoor. Todos esses antúrios aqui, a gente, tirando o peotígio, a gente deixa na estufinha indoor separado ali dos outros com os leds. Então, a gente controla melhor a ventilação, a luminosidade. A gente controla melhor a umidade. Esse outro antúrio aqui, acho que é o mais chato pra mim. O antúrio cutucuense também. Ele é meio que o clidemioides. Gosta de alta umidade nas folhas. Um ambiente mais quente, com mais umidade no ar. O famoso antúrio eroquiano também entra nessa lista aí de antúrios mais chatinhos, mais delicados, né. Que gosta, exige também uma umidade alta nas folhas. Substrato seco, umidade alta nas folhas. Temperatura ali entre 29, a gente deixa 28 graus. Uma temperatura mais quente mesmo. Então, na estufa indoor eles ficam super bem com os leds, né. Que o led, ele dá uma luzinha como se fosse aqui mesmo na estufa. Que elas gostam, né. Desse sombrite. A gente tem de 80% aqui em cima. Então, essa luz mais mediana mesmo. Eu até fiz um vídeo recentemente das luzes, né. No canal aqui. Então, se você quiser saber mais sobre os leds, você pode ir lá e dar uma olhadinha aí nesses vídeos. Então, eu quis mostrar rapidinho aqui pra vocês três tipos de antúrios, né. Antúrios que vai aguentar ali um sol pleno. Antúrios que não exigem tanta umidade nas suas folhas. E os mais chatinhos de cuidar. É mais pra quem já conhece as plantas, né. Gosta de brincar de tipos de substrato. Né, variar um pouquinho. Então, esse aqui já exige também substratos mais secos. Mas, basicamente, todo antúrio gosta de uma coisa só, assim, né. O principal deles é substrato seco mesmo. Não substrato único nunca. Então, secou completamente, substrato aí você rega de novo. E os vasinhos, eles sempre gostam, assim, de vasinhos mais finos e alongados. Que eles gostam de crescer. Até mesmo por causa das folhas mais alongadas, assim. Ele gosta desse crescimento, assim, mais longínio, né. Um vídeo mais rapidinho mostrando ali, né. Pra quem quer iniciar, encorajando essas pessoas que querem iniciar. Então, dei alguns exemplos pra você já começar aí sua coleção. Mostrei alguns mais delicados pra você que já quer investir. Acho que consegue investir um pouquinho mais. Mas, se você ainda ficou com alguma dúvida, tem medo, quer dicas. A gente ajuda, né. Tem o nosso WhatsApp. Ou, mesmo, se você quiser comentar aqui com as suas dúvidas aqui embaixo. Pode mandar suas dúvidas. Que a gente responde aí o mais rápido que a gente conseguir. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui pra ajudar a gente. E se inscreva também no nosso canal pra receber mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.